Olha a forma como o senhor trata a minha equipe Tudo bem, registra o advogado que fez a gente esperar 40 minutos Não me interessa, o senhor fez esperar 40 minutos Faça agora, faça agora e vamos ver se o senhor é o bichão mesmo Para fazer com que a gente esteja cometendo alguma ilegalidade O senhor deveria ter respeito, porque tem uma paciente te esperando por 40 minutos Não me interessa, o senhor não deve se atrasar para audiências Tudo bem, faça o boletim que quiser O senhor disse ontem ao telefone que se eu estivesse aqui Ok, podem filmar Podem filmar Isso aqui é o doutor Túlio que fez a consumidora e a nossa equipe sair Eu saio de Belo Horizonte mais um dia, a consumidora também mais um dia Perdendo o dia de trabalho Por quê? Porque o doutor Túlio, o telefone ontem, disse que hoje faria a restrição, a devolução do valor Está exatamente 40 minutos, 39 minutos atrasado E chega para tentar tumultuar algo que já estava praticamente resolvido Se é assim que a Betim Implantes quer ser representada, está tudo bem Ele quer fazer boletim de ocorrência, vamos aguardar então a chegada da polícia militar aqui Para ver se o doutor Túlio é realmente a pessoa que está acima da lei e acima da jurisprudência Por quê? A jurisprudência do Tribunal Justiça de Minas Gerais é pacífica em dizer que para este tipo de trabalho não é necessária autorização Agora vem um advogado, 40 minutos atrasado, desrespeitando a consumidora e desrespeitando a equipe Chegando querendo ameaçar o meu cinegrafista, dizendo, indo para cima do cinegrafista Ameaça quer dizer nesse sentido em ações Indo para cima do cinegrafista, dizendo que não autoriza gravar a imagem Deveria ter o mínimo de respeito Porque estamos há 40 minutos aguardando ele chegar aqui Com a promessa, estou olhando para a câmera errada Com a promessa de que traria simplesmente a minuta para a consumidora assinar e receber o valor dela Mas se está querendo fazer showzinho, eu não vou comprar o ingresso para ele Vamos aguardar, viu Edneus? Eu te peço desculpas por a pena passar por esse constrangimento Vamos aguardar aqui Mas quem está criando qualquer embaraço é o advogado, né? Tudo bem, vamos aguardar Pode ir, pode ir, pode acompanhar Ele está chamando a polícia? Pode Olha lá A postura de um advogado No meio da rua, sem máscara ali, chamando a polícia Para uma equipe que está simplesmente realizando o seu trabalho jornalístico Engraçado que a empresa e seus representantes mesmo criaram tumulto, né? Aí vem o advogado querendo criar Ok A equipe está lá registrando, vamos aguardar Doutor Túlio que se apresentou como advogado da Betim Implantes Betim Implantes Dentistas Fazemos todo tipo de tratamento dentário Vamos aguardar a chegada da polícia Para ver o que vai acontecer Deve estar achando que a gente está pela conta dele Porque já estamos aguardando há 45 minutos Agora vamos aguardar a polícia Tudo bem para fazer um boletim de ocorrência Que sua excelência, o advogado Está deslocando uma viatura da polícia militar Para dizer que não autoriza a imagem dele Em boletim de ocorrência Deveria estudar, deveria atualizar-se na jurisprudência E saber que em uma matéria jornalística Para uma matéria jornalística Não existe essa história de não autorizar a divulgação de uma imagem Deveria estudar Deveria estudar no mínimo a jurisprudência pacífica No Tribunal de Justiça de Minas Gerais Mas tudo bem Tudo certo Eu imagino que a senhora não teria passado Aliás, passou e não teria passado sozinha Sempre assim, sempre atrasando Sempre deixando a gente sentado e esperando Pois é, com respeito Vamos lá Eu não acho que essa seja a postura ética de um advogado Mas o que eu acho não interessa muito Então vamos aguardar aqui dentro Como é que é? Não, tudo bem, está sendo registrado O Gabriel tem O Gabriel tem a minha Deixa eu chegar aqui Gabriel, você tem Você pode fazer o seu trabalho Processe, processe Você quer fazer show? Você quer fazer show? Eu não vou comprar o seu ingresso Faça o seu trabalho Faça o seu Faça o seu trabalho Faça o seu trabalho Faça o seu trabalho Vamos ver se não entra Ele disse que na clínica eu não entro mais Já estou aqui dentro Fica aqui consumidor Ele disse que na clínica eu não entro mais Já estou aqui dentro Vamos aguardar Primeiro dia, ontem Tudo tranquilo Eu devo saudar a educação da recepcionista Pelo menos ontem foi muito educada Mas aí vem o advogado Para causar esse tumulto todo Tudo bem Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar Olha, o advogado Essa é a postura Do doutor Túlio Advogado da Betim Plants Ok Tá bom Gabriel, eu só te peço cuidado Tá? Isso Não fica na rua, por favor Mas parabéns pelo seu brilhante trabalho Isso aqui é uma equipe de jornalismo Jornalismo não combina com covardia Parabéns Parabéns, parabéns Paula Pelos seus brilhantes trabalhos E parabéns a senhora consumidora Por estar até o fim Na luta pelo seu direito Vamos aguardar Pode chegar Pode chegar Vamos aguardar aqui dentro Vamos aguardar Pode ficar aqui do meu lado Aqui ó Isso Isso, a gente vai aguardar a chegada da polícia A consumidora está sofrendo um constrangimento Estava falando pra gente Não pode sorrir Né? Por quê? Porque fez um Contratou um serviço pra fazer o implante Extraíram o dente E não colocam o dente no lugar Então o mínimo que a senhora Edneuza precisava Era de respeito e empatia Por saber que O simples tratamento que a clínica tá conferindo a ela De não realizar O serviço A dentista teria optado Por não dar prosseguimento No tratamento Isso pode só Hoje é um sofrimento ao paciente Agora ter que vir aqui E passar por isso novamente Mas a senhora fica tranquila A palavra que eu dei à senhora Eu mantenho até o final Eu mantenho Ah, eu mantenho até o final A senhora terá a nossa leal companhia Até a solução deste caso A pessoa chega 40 minutos Como 40 minutos de atraso Se achando no direito De passar por cima da jurisprudência É uma equipe de jornalismo Que tá filmando Não chamei ele aqui Eu não convidei esse advogado aqui Ele veio porque quis Ele disse ontem que viria Veio porque quis Se ele não quisesse aparecer na reportagem Ontem mesmo Pelo telefone era só ele ter dito Olha Vai resolver o problema da consumidora Assina aí Eu vou mandar a minuta Assina, recebe o dinheiro E pronto Ele quis vir aqui Quis vir aqui pra quê? Quis vir aqui Eu entendo Pra participar da reportagem E tá participando Sumiu O doutor Túlio A última palavra dele Direcionada a mim É que na clínica Você não entra mais Sumiu Vamos ver se Ele chega acompanhado Da PM Vamos conversar Fazer o boletim de ocorrência E é bom que fica um incentivo Pro doutor Túlio Estudar A jurisprudência pacífica Do Tribunal de Justiça De Minas Gerais Que defende O exercício da imprensa Que graças a Deus O Estado de Minas Gerais Não é Não tem um poder judiciário Que apoia Autoritarismo O poder judiciário De Minas Gerais Apoia As garantias constitucionais Então é bom Que é um incentivo Pra que ele estude A jurisprudência E entenda que O entendimento do tribunal É que Se é uma matéria Jornalística Como a nossa Com o intuito De mediar Conflitos Que envolvam Código de defesa Do consumidor Nós podemos registrar Podemos Vamos E Eu não consigo entender O que que o doutor Túlio Pode Será que ele está pensando Que ele é melhor Do que A recepcionista de ontem Que nós chegamos ontem Nós registramos Nós chegamos em outros Estabelecimentos E registramos Por qual razão Que Pela presença excelsa Sublime De alguém Nós Aí não registraríamos Nós vamos registrar Nós não estamos fazendo nada de errado Nós estamos Na verdade nos valendo Do direito constitucional Da garantia constitucional Do livre exercício Da imprensa Tudo bem É a ronda do consumidor Com mais uma consumidora Tibetim Para vocês entenderem O que que acontece Nesse país Muitas vezes Coisas desse tipo Acontecem Diariamente É E Muitos consumidores Não tem a quem recorrer Mas graças a Deus Graças a vocês A audiência A ronda do consumidor Ela segue Com consumidores Como a dona Edneuza Pessoa honesta Pessoa de bem Que confia no trabalho E a audiência Que nos ajuda Ajuda como? Assistindo Comentando Compartilhando Porque situações Dinheiro aqui Mas eu preciso esperar O advogado chegar Para ela poder assinar Eu falei Tudo bem Aí o advogado chega E vocês acompanharam aí Gente mais meia hora Olha só Quatro e meia Agora Não sei o que o doutor Túlio arrumou Eu sei que ele desceu ali Pelas ruas Eu vou perguntar Lá em cima O que aconteceu Se ele foi embora Para casa Se ele pretende voltar Se ele vai trazer A PM Porque se ele Tiver ido embora Sei lá Qual a palavra Que vocês querem Conferir aí Esse ato Ah vou ver lá em cima O que é E vão resolver Para a consumidora Se não A gente vai também Embora E ajuizar Uma ação Contra a clínica E fazer uma representação No conselho De odontologia Contra a Postura do doutor Aline Deixa eu ver aqui Vem cá Deixa eu perguntar A senhora O doutor Túlio Desceu as ruas ali Não sei para onde Está indo A senhora consegue Falar com ele Por favor O doutor Túlio Não sei onde ele está A senhora consegue Falar com ele Obrigado A senhora está filmando Também Pode filmar Amanhã eles publicam A reportagem A senhora pode pegar Lá na íntegra também Eles vão Publicar amanhã Ela sai direitinho Só para pegar Ela Completinha A senhora não conseguiu Filmar tudo E aí Você já está voltando? Está sim, tá bom, obrigado. E o que é que está voltando? Você já está voltando já? Está voltando, está. Está voltando. Então vamos esperar o advogado, que agora então está uma hora atrasado com o compromisso que tinha feito com a consumidora e com a nossa equipe. A senhora que estava aqui ontem, não é? Sim. Erlaine, posso dar uma sugestão de coração, uma dica? A senhora não é obrigada a aceitar. Não precisa de esperar esse advogado chegar. A senhora pode, ele pode ditar para a senhora o texto que ele quer que esteja escrito. A consumidora vai assinar, a sua colega diz que já tem o valor aqui, recebe o valor e está tudo certo. Não precisa de esperar ele porque eu acho que ele está descontrolado, entende? A postura que ele chegou aqui eu não acho que é ética. Mas se quiser aguardar também, tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque independente dele fazer o que ele quiser fazer, nós vamos registrar, nós vamos publicar. Essa matéria vai ser publicada, entende? Então eu acho que é melhor resolver o problema da consumidora, evitar a futura demanda do judicial. Se ele demorar demais, porque a gente não está pela conta dele. Eu entendo que você também tem o seu trabalho, a gente tem o nosso e a consumidora tem o dela. Ninguém está pela conta de um advogado que chega e... Pode filmar ela me registrando aqui. Enfim, a senhora pode ele ditar o texto, ela assina o texto, recebe o dinheiro e está tudo certo. Vou ligar. Tá? Ok. Mas se ele quiser chegar para aparecer mais, pode também, não tem problema não. Novamente, eu quero dar o meu testemunho para vocês da audiência. Se esse caso tivesse sido resolvido ontem, com a profissional que estava aqui ontem, eu acho que não teria dado problema nenhum. Sabe? Evitaria todo esse constrangimento. Por quê? Por mais que a consumidora estivesse chateada, com razão, ontem, pelo menos, nós fomos bem tratados, né? Na recepção, fomos bem tratados, tratados cordialmente e educadamente. Acho que se tivesse resolvido ontem, evitaria isso. Mas o Túlio entrou em contato por telefone comigo e ele se convidou para estar aqui. Ninguém, eu não chamei ele para estar aqui. Ele veio porque quis, né? Ao chegar aqui, ele não é melhor do que nenhuma das recepcionistas que estão sendo filmadas. Ele não é melhor do que elas. Então, ok, vamos aguardar aqui. Pode aguardar aqui. Chegou a polícia militar. Vamos aguardar. Impressa os papéis da senhora, por favor. Boa tarde, Cabo Valdemirson. Cabo Fonseca. Para a gente resolver a situação da paciente de Neuza. Para a gente pegar a assinatura dela e fazer devolução do valor dela para o pago do tratamento. Se eu estou esperando o doutor Túlio chegar cá à minuta, e ela assina e a gente faz a devolução, tá? Quanto a vacuna dele, que você pode dar a reclamação? Não, não entendi. Chegou para nós a reclamação com relação a filmagem ou alguma coisa assim, né? Sim, nós estamos registrando. Foi aí que ele chamou. É. Ele não gostou do registro da imprensa e nós estamos registrando. Só isso. Aí chamou, né? Direito dele, tudo bem. O que é que ele está aí? O que é seu nome? Eu sou o Benindis. Meu documento? Só para a certificação aqui. Ela veio, recebeu um valor? Não. Cabo Valdemirson. Valdemirson. Esse aqui tem o boletim de ocorrência que já... Ah, foi feito. Ah, já foi feito. E isso, a Polícia Militar já esteve aqui. Por quê? Porque a senhora Edneuza contratou a Betim Implantes para realizar um implante dentário. Ok? A dentista doutora Aline extraiu um dente da paciente e, de acordo com a paciente, porque vinha e cancelavam quando ela estava no meio do caminho, ela reclamou. Quando ela reclamou, de acordo com a paciente, a doutora Aline teria dito que não iria mais fazer o tratamento dela e iria devolver o dinheiro. Mas, enfim, não devolveu o valor? Isso é quanto? Mil e cem. Não, quanto? Agosto. Ah, agosto, agosto. Ela contratou em agosto. Isso. Mas, enfim, Cabo, no dia 4, já foi deslocada uma guarnição para cá, para esse mesmo endereço, 4 do 5, fazendo o boletim de ocorrência e, nesta ocasião, naquela ocasião, aliás, houve também, pois não, houve mais uma promessa de que o valor seria devolvido e não foi. Então, ela entrou em contato conosco para fazer a mediação e, aí, ontem, fomos bem atendidos na clínica, mas o advogado disse que queria estar aqui. E, hoje, se convidou, chegou e já começou a dizer que não autorizava a imagem dele, mas a imagem continua sendo captada. Eu vou falar da devolução dela. Ela assina para mim o recinto. Ok. Depois a gente manda um minuto para ela, ela assina e depois traz para nós. Tá, ok, tá. Então, a senhora... Tem, melhor que... Ok. Perfeito. Está ótimo. Você assina aqui para mim, por favor? É, porque é isso que ela queria. Tá, Cabo Fonseca. Vamos lá. Deixa eu só... Só dá uma lida aqui, por favor. É, subitimplantes, R$ 1.100,00, devolução de paciente. Identifica paciente, por favor, Erlaine. Edneuza... Qual que é o seu nome completo? Edneuza, no Zão de Carvalho. Aqui, meu bem. Assina, por favor. Assina, por favor. Confira para mim, por favor, meu bem. Obrigada. Certo? Certo. Ok. Obrigada, meu. Obrigada a vocês. Como que fica a questão dos militares? O advogado... Não, era só para fazer o boletim. Ele pode fazer o boletim. Tá, ok. Então, a paciente e a equipe estão liberadas? É só a identidade. Tá, a senhora passa a identidade, por favor. Sim, eu tenho um barco. Vamos lá, então. Obrigado, viu? Obrigado, Ariane. É, Ariane, não. É, Erlaine. Obrigado. Vamos descendo, gente? Vamos lá. Ah, pois não. É, Portal BTN. Isso. BTN. O quadro é Ronda do Consumidor. Obrigado. Vamos descendo aqui, então, gente. É, resolvido? Né, então, o problema da senhora. Pois é, não precisava ser assim, né? Não precisava ter sido assim. É, como eu disse ontem, o... Vamos caminhando aqui. Como eu disse ontem, o advogado Túlio, ele que se convidou, né? Pra estar aqui. O importante é que o problema da senhora foi resolvido. É, não sei o que ele veio fazer aqui. É, é uma postura muito, no meu ponto de vista, no mínimo, estranha, diferente, né? Um advogado que vem pra, supostamente, trazer uma minuta pro paciente, pro consumidor assinar, termina no meio da rua, descendo, chamando polícia e tal. Mas tudo bem. As nossas cidades são públicas. A polícia militar, sensata, como sempre, sabe, né? Do trabalho jornalístico. E tá tudo certo. É um boletim de ocorrência feito. A consumidora, satisfeita, né? Mas eu digo pra senhora, recebeu o dinheiro, eu digo. O que precisar... Cadê a outra? Cadê a cinegrafista? Tá ali. O que a senhora precisar, conte conosco, tá? Nossa! Nós vamos continuar. Quanto mais. Vamos continuar ajudando a senhora, auxiliando a senhora aí nesse caso. Como eu disse, um outro dente que ainda está doendo, que foi feito aqui, pode ser um defeito de prestação de serviço também. Então a senhora vai procurar um outro profissional. Se ele atestar que houve um defeito de prestação de serviço, a senhora nos comunica novamente que nós vamos dar continuidade, tá ok? Muito obrigada. É toda equipe. É um prazer, tá? É um prazer. Sempre que precisar, pode contar com a gente que é pessoas de bem como a senhora que a gente gosta de estar junto. Direto de Betim, Minas Gerais. Essa cidade da região metropolitana. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor.